Música Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e o repórter NPR está de volta com as principais notícias do governo federal. Tomou posse agora há pouco o novo ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ele disse em seu discurso que as políticas de defesa nacional são uma questão de patriotismo e que estão acima das disputas políticas partidárias. O novo ministro da Defesa se comprometeu com a busca de recursos e valorização do pessoal das Forças Armadas. Me comprometo a buscar alternativas no plano fiscal orçamentário e meios complementares que evitem qualquer involução ou paralisia das nossas Forças Armadas. Para fazê-lo, contudo, precisamos ter clara a relevância e a importância dos projetos estratégicos das três Forças, sobre os quais se debruçam todos nós. Todos nós nos debruçamos no Ministério da Defesa com o apoio das Forças. Nesse contexto, valorização do pessoal militar, dos civis que aqui trabalham, todos brasileiros calorosos, deverá ter uma atenção especial. Qualificar nosso pessoal, em especial o combatente, como um técnico de alta performance e, ao mesmo tempo, um soldado cidadão que carrega nos ombros o legado da nação, é uma tarefa urgente, já em curso em várias escolas, mas que teremos de aprofundar, abandonando concepções ultrapassadas, nicho de rotina ou mesmo heranças que o mundo já se desligou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.